Mas agora, cadê as imagens lá de Barbacena, por favor? Olha lá, um homem armado, ele já desce apontando a arma, desceu do chevetinho já apontando a arma e tocando terror num posto de combustíveis. Como eu disse, foram momentos de terror, olha lá, olha ele entrando no escritório, os funcionários já deitam no chão, ele joga a cadeira lá, agora ele foi pro outro cômodo. Olha os outros funcionários, todos apavorados, dois ali até entraram debaixo da mesa, de medo, o outro não tinha muito o que fazer, se agachou no canto da sala. O criminoso é intimidativo, ele chuta a porta e aí olha as mulheres do escritório, na hora que aquela que tá na porta vê que é o assalto, ela corre e tranca a porta, corre lá pro fundo com a outra, mas o cara na mesma hora arromba a porta, olha lá, ele quebra tudo. Ele entra no escritório de forma muito violenta, ele aponta a arma pra todo lado, ele vai no cofre, ele derruba as coisas, ele mexe em gavetas, até que ele acha o que ele queria lá. Achou o pacote de dinheiro, achou o pacote de dinheiro e foi embora. Entrou ali num horário onde, olha, sinceramente, não dá pra não acreditar que ele sabia que tinha dinheiro ali. O cara não ia dar ponto sem nó. Certamente ele sabia que tinha grana ali. Entrou, foi direto no escritório, arrombou a porta onde ele sabia que a grana ia estar e foi direto lá pra pegar. Pois é, o prejuízo deixado por esse assaltante foi gigantesco. Ele levou muito dinheiro naquele pacote que ele pegou ali no escritório, viu? O Vinícius Ramos conversou com a polícia e vai contar os detalhes na reportagem. Põe no Cidade. O homem que está no banco do carona do carro desce e armado anuncia o assalto. É manhã de segunda-feira. Do lado de dentro do poço de combustíveis, cinco funcionários tentam se esconder. Um deles chega a entrar debaixo de uma mesa. É nesse momento que o ladrão invade o escritório. Perceba que ele está de capuz e luvas, uma tentativa de não ser identificado. Três dos frentistas decidem ir para a cozinha do estabelecimento. Para intimidá-los, o criminoso chuta a porta. Mas o alvo dele estava nesta outra sala. Uma trabalhadora sai na porta para ver o que acontece, mas logo percebe que é um assalto. A mulher chega a trancar a porta, que é arrombada pelo ladrão. O homem vasculha o local até encontrar dinheiro. Um maço com aproximadamente 12 mil reais. Com a quantia, ele foge. O comparsa já o esperava do lado de fora do posto, que fica no bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena, no Campo das Vertentes. Uma ação rápida e com muitas ameaças, segundo funcionários do posto. Eu conversei com alguns deles por telefone. Ninguém quis gravar a entrevista, mas eles me relataram que, enquanto exigia dinheiro, o ladrão apontava a arma para quem ele visse pela frente. Além disso, a todo momento, o criminoso ordenava que os trabalhadores ficassem deitados e que não olhassem para cima. Além dos 12 mil reais roubados, o homem também deixou um grande prejuízo com portas, janelas e equipamentos danificados. Quebrou, danificou, quebrou o vírus de uma janela, teve acesso ao escritório, onde lá trabalhavam duas pessoas. E chegando nesse escritório, ele não teve direto contato com essas pessoas, mas ele foi numa mesa, onde tinha um dinheiro em cima dessa mesa, que ficava ao fundo do escritório, e lá pegou essa quantia e saiu em seguida. Saíram, evadiram em seguida, entrou no veículo com esse dinheiro e evadiu. As imagens das câmeras do posto foram cruciais durante o registro da ocorrência. Apesar de ter tentado esconder a identidade, o criminoso foi identificado. A Polícia Militar também já trabalha com a identificação de um outro suspeito, apontado como comparsa do ladrão. Assim que a gente foi acionado, deslocamos em emergência todas as equipes do turno, que eram possíveis, e de forma muito rápida conseguimos, ao chegar, visualizar as câmeras, identificar o veículo bem como a imagem dos possíveis autores, e iniciamos o cerro. Já são indivíduos já conhecidos da nossa região, com envolvimento em alguns crimes, e pode ter certeza que o nosso objetivo sempre é de dar uma resposta à sociedade e o mais breve possível tenho certeza também que com a atuação firme da Polícia Civil a gente vai conseguir lograr isso na prisão também nesse fato. A rota de fuga dos criminosos foi pela BR-040. Câmeras de segurança de comércios vizinhos foram analisadas pelos militares. Os detalhes levaram os PMs a encontrar o carro usado no crime. O veículo estava abandonado em uma rua do bairro Ipanema. Assim que a gente iniciou o cerro, uma viatura nossa, nas redondezas do parco, uma rua cerca de um quilômetro de distância do local dos parcos, conseguiu localizar o veículo, abandonar. Não tinha denúncia de porto roubo, ou provavelmente teria sido realizado naquele momento, de outro local, mas a gente não tinha até essa informação. O carro foi apreendido e levado para o pátio. Ainda não se sabe se o veículo tenha sido furtado ou roubado. As diligências para encontrar os criminosos continuam pelos bairros de Barbacena e nas cidades vizinhas. Nós passamos todas essas informações, não só para nossas equipes, que reassumiram o serviço, nós temos o conhecimento desses suspeitos, mas também a polícia civil para que ela continue na diligência com o objetivo de, ela como responsável pela investigação, identificar e fazer a prisão desses autores, em continuidade da nossa ação. Esse é o tenente, que é comandante da companhia responsável por essa ocorrência, pela atenção com a nossa equipe e pelas explicações, pelas informações muito bem repassadas na reportagem. O mais importante é isso, a polícia já sabe quem são os envolvidos, sabe quem é esse homem que entrou e tocou o terror para roubar no posto de combustíveis, sabe quem é o comparsa e certamente sabe quem são os outros que estão por trás disso, porque esses dois não agiram sozinhos de jeito nenhum. É questão de tempo para pegar. É aquilo que eu sempre falo, a polícia, ela conhece o bandido até pelo jeito de andar. É bater o olho nessas imagens, os policiais já sabem quem são os criminosos. Aí é partir para cima. E prova de que a polícia está procurando é que o carro já foi encontrado. Eles já sabem quem são e já encontraram o veículo. Agora é questão de tempo para colocar a mão nesses criminosos. Sobre o dinheiro, eu não gosto de ser pessimista, mas quando o cara rouba ou furta dinheiro em espécie, isso aí, esse dinheiro já está prometido para alguma coisa. Ele já está condenado, já vai ter algum fim. Eu sei que é muito difícil de encontrar. Tomara que encontre. Tomara que encontre e devolva para os donos do posto, mas a gente sabe que é muito complicado. O prejuízo, mais uma vez, acaba ficando para o comerciante, para o empresário que está lá batalhando. É complicado, né? Então, tem certeza.